Utilizo a tribuna nesta tarde, senhora presidente, para registrar manifestações da população de Brasília em defesa das nascentes que abastecem o Parque Olhos d'Água. Localizado no final da Zanorte, o Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos d'Água é um parque público ecológico, possuindo uma área de 21 hectares. Foi inaugurada em 1994 e o governo do Distrito Federal investiu, à época, cerca de R$ 700 mil para urbanizar e proteger a área. Com uma pista de Cooper de 2,1 km, um parque infantil, circuito de exercícios físicos, além de uma trilha interna, é visitado pela comunidade da Zanorte e em torno cotidianamente. Alguns dias atrás, moradores notaram que alguns funcionários da Terracap iniciaram medições nas quadras 212 e 213 Norte, onde se localizam alguns dos Olhos d'Água que abastecem o parque. Na década passada, a Terracap fez licitação da área verde em que se encontra a nascente. A empresa vencedora revendeu o terreno à empresa Torre Construtora Incorporadora Limitada, que já anunciou a intenção de erguer um centro comercial no local, o que, sem sombras de dúvidas, impactará negativamente a sustentabilidade daquela área, principalmente se ocorrer a impermeabilização do solo e o consequente escoamento superficial da água, ocasionando um corte na recarga hídrica que alimenta o lençol freático da região. Essa ameaça é real, tanto que o Instituto Brasília Ambiental, através da informação técnica nº 1510-000-029-2010, foi contrário à concessão de licenciamento ambiental da obra, quando concluiu que, devido às relevantes características ambientais da área, no lote ali existente não deve sofrer nenhum tipo de edificação. Espontaneamente, a população preocupada em lutar pela preservação das nascentes criou um grupo na rede social Facebook, chamada SOS Olhos d'Água, sendo que, em pouco mais de uma semana, já possuía mais de...